Fala rapaziada, saudações corintianas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Mano Brito, seja bem-vindo você, torcedor corintiano e também dos outros clubes, né? Pro nosso programa, o Rapidinhas do Timão, pra falarmos dos últimos dias, últimas horas de mercado da bola aberta, hein? Hoje, dia 30 de agosto, o Mercadão da Bola fecha dia 2, hein rapaziada? E o Corinthians segue a busca, a luta, a captura pelo atacante, né? E o Arthur Cabral é o nome desse atacante, é a negociação que o Corinthians tem hoje em curso, não tem nenhum outro nome sendo ventilado, sugerido, ou é Arthur Cabral ou é nada. Você que gosta desse tipo de conteúdo, você já sabe, né? Curte, comente, compartilha e ó, se inscreve aqui no nosso canal, tá? É importante essas duas coisas, que você deixe o like e que você também se inscreva no canal. Atingimos agora 84 mil inscritos, quem sabe no mês de setembro, mês do aniversário do Corinthians, né? Dia 1º de setembro, domingão, parabéns pra vocês, forte Clube Corinthians Paulista. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, fechado? Galera, quero muito a participação de vocês, através do vídeo, porque a negociação segue com o Arthur Cabral, só que tá mudando, né? Cada vez mais passa a percepção para nós torcedores que o Corinthians vai, tipo, vou dar vida pra trazer um atacante. Enfim, as conversas entre o Corinthians e o Arthur Cabral se intensificaram a partir da última segunda-feira. Depois do jogo contra o Fortaleza, que o Corinthians, né, perdeu vários gols, começou a busca pelo centroavante. Ontem, né, Juventude e Corinthians, o Corinthians acabou perdendo de novo, né? Parece que toda vez perde, né? Agora pela Copa do Brasil, 2x1 por Juventude, tava 2x0, o Gustavo Henrique fez um golzinho ali, Salvador, que deixa o Corinthians com esperança, né, de se classificar no jogo da volta aqui na Neoquímica Arena. Mas o Hernandes fez a sua estreia, né? Entrou ali no segundo tempo e foi ali. Vamos colocar dentro de um contexto até um melhorzinho ali do ataque, né? Se movimentou bastante, criou jogadas. Mas a jogada do gol do Corinthians, se não estiver enganado, ele que consegue o escanteio, né? Ele briga ali com o zagueiro e consegue o escanteio que originou o gol do Corinthians aí no finalzinho do segundo tempo. Mas não dá só pra contar com o Hernandes, que acabou de chegar aqui no Brasil, primeira vez jogando no futebol brasileiro. O Arthur Cabral é o nome. O Corinthians antes, negociava por empréstimo. Antes o Corinthians oferecia 3 milhões de euros e depois, no final do empréstimo, a opção de compra. O Benfica não aceitou, o Benfica queria. Aceita os 3 milhões ali de empréstimo, né, o pagamento no ato, mas quer uma obrigação de compra por 20 milhões de euros. Aí o Corinthians oferece 15, aí 15 eles não aceitam, aí o Corinthians sobe um pouquinho mais a oferta. Esse era o papo até ontem, que seria por empréstimo, o Corinthians aí dando a opção de compra e aumentou um pouquinho a oferta. Até nas lives a gente ficou, pô, será que vai aumentar pra 16, pra 18? O Benfica que é 20, o Corinthians ofereceu 15. Então estava no meio termo ali. Aí veio a outra notícia. O André Hernand, ontem, trouxe essa informação quase ali duas horas antes do jogo, tá? Qual foi a informação do André Hernand? Que o Corinthians, prestem atenção, o Corinthians vai ofertar 15 milhões de euros. O que significa 93 milhões de reais ao Benfica para comprar, para comprar 50% dos direitos econômicos de Arturo Cabral. O Benfica pagou 25 de euros, pagou 25 e aceita negociar por 20. Então quer dizer, o Corinthians oferece 15 por 50%. O Benfica compra por 25, mas aceita negociar por 20. E aí, rapaziada, vale a pena esse investimento? 15 milhões de euros agora, para ter Arturo Cabral comprado, não é nem mais por empréstimo, tá? É comprado. Inclusive, o empresário do Arturo Cabral, que é o Paulo Pitobeira, informação essa do Samir Carvalho, pegou um avião e está em Portugal para tentar convencer o Benfica a negociar Arturo Cabral com a equipe brasileira, com a equipe corintiana. Paulo Pitobeira conversou com o Corinthians e ficou acordado, prestem atenção, que se o Arturo Cabral vier para o timão, o atacante Eric Pulga também atuará pelo clube paulista, provavelmente em 2025. Pois o Ceará não vai liberar ele agora na Série B, tá? E o Eric Pulga, a gente já estava conversando há alguns dias que essa informação, acho que foi na Itatiaia, o Luiz Sabiano, acho que trouxe a informação, que o Corinthians voltou a conversar e o acordo parece que está sacramentado. A única diferença é que o Pulga não vem agora, né? Porque o Ceará está disputando a Série B, quer voltar para a Série A, viria só para 2025. E me parece um joguinho casado, né? Essa informação do Samir Carvalho. O Paulo Pitobeira vai para Portugal, já que os dois atletas dele, o Arturo Cabral e o Pulga, são agenciados pelo Paulo Pitobeira, que voltou a conversar com o Corinthians, tem uma boa relação com o Augusto Melo. E aquilo, ó, eu vou lá conversar. Vou, tipo, consigo trazer um exemplo. Só que também você tem que me garantir que o Eric Pulga joga. É uma mão lava a outra, né? Vamos colocar assim, uma mão lava a outra. Talvez o Paulo Pitobeira ajude de uma outra maneira a trazer a Turca Brau para o Corinthians, enquanto a parte do Corinthians garante a compra do Eric Pulga. De acordo com o Samir Carvalho, vou ler de novo, tá? Paulo Pitobeira viajou para Portugal, para tentar convencer o Benfica a fazer um negócio com o Corinthians. O Paulo Pitobeira conversou com o Corinthians e ficou acordado que se o Arturo Cabral vier para o timão, o atacante Eric Pulga também vai jogar pelo Corinthians. Provavelmente em 2025, tá? Então aí é a informação do Samir Carvalho. Bom, rapazes, vamos pensar em 2025 com o Eric Pulga, né? Vamos pensar agora. Vale a pena investir aí 15 milhões? Logicamente não é à vista, né, esse valor. Ninguém tem, o Corinthians não tem esse dinheiro à vista para pagar. Mas vale a pena parcelar essa totalidade de 15 milhões e ter o Arturo Cabral como a última contratação da temporada, o atacante, a esperança de gols do Corinthians? Eu quero muito a sua participação, eu quero muito o seu comentário. Estou curioso para saber a sua opinião. É muita grana. Eu não vou mentir para vocês, não. É muita grana. Por 50% ainda, se fosse 80%, vai até 100%, até entenderia, mas 15 milhões por 50% é uma grana salgada. Mas é aquilo, né? A ocasião faz o ladrão. O Corinthians teve um mês e pouco para trazer um jogador. Mais de um mês e meio, né? Não trouxe. Aí nos últimos dias, com a janela fechando, com o time não fazendo gol, vai atrás de atacante. É óbvio, né? Vai ter que pagar o que os caras querem, porque você só tem duas escolhas. Ou você traz um cara com a esperança, ninguém sabe se vai dar certo ou não, mas você vai com a esperança de fazer gols. Ou você não traz ninguém e fica com os atacantes que tem aí, que pelo jeito, a não ser que tenha uma reza brava, vai ser difícil fazer gol no Corinthians. Família, daqui a pouco a gente volta ao vivo, tá bom? Há meio dia e meia, pra bater um papo com vocês. Conheça a nossa parceira aqui, ó. A Shirt Company, tá? Link aqui na descrição do vídeo, pra você fazer as suas compras, né? Dentro do site de camisa de futebol. Você que curte aí, camisa do Corinthians. A número 3, daqui a pouco aparece no site. E de outros clubes, nacionais, internacionais, seleções, linha retrô. Então, acesse aqui o link da descrição do vídeo. Use o cupom MANOBRITO e você ganha 5% de desconto em qualquer peça dentro do site, tá bom? E ainda melhor, que tem frete grátis pra todo o Brasil, né? Então, o frete geralmente é muito caro. Você vai lá, compra a sua camisa, quer comprar a camisa do Corinthians, ou uma retrô do Coringão que você quer ter pra usar. Pega o cupom MANOBRITO, ganha 5% de desconto em cima do preço lá do site, que já tá com desconto. E ainda tem frete grátis pra todo o Brasil. Rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, hein? Vamos acompanhar as últimas horas, aí os últimos dias do Mercadão da Bola. Será que o Corinthians consegue trazer Arthur Cabral? Será que vem mais um jogador ainda? Vamos aguardar, porque o Corinthians precisa de reforço pro brasileiro, principalmente. Tamo junto, até a próxima. Saudações ao vinegras e vai Corinthians. Valeu, família!